Esse chão, como ele já está nivelado, quando eu fiz ele, eu deixei ele já nivelado no gelo. No meio da porta tem um vão, é onde vai a soleira e nas laterais eu nivelei esse chão com o outro. Vou colocar o batente. 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 Se você usa essas cunhasinhas, elas ficam muito boas. Vou pegar uma régua para mim Vejo aqui, aqui Para poder pegar o mesmo alinhamento da parede Como é que está bem longe Vou encostar um pouco mais aqui Vai ser cheio Mas se fosse bom, podia fazer assim também Agora está tudo montado, tudo só Está pronto para receber o gesso aqui Agora vou pegar a parede de cima Pode ser aqui Está bem? Bom, então vamos começar com como é que ele tem truma Vamos ver como fica bom Vou mostrar aqui Essa bolha de cima precisa estar bem retinha Para não estar torta E embaixo Pode ver aí a distância que o pum fica da parede Da superfície Quer dizer que não está bom ainda Precisa dar uma dica Opa, foi demais Vamos levar ele para o pum Aqui Por acaso não está bom O pum precisa estar bem quieto Já Pode ver que ele está livre Não está pegando no patente Tem que ficar livre sem pegar Mas também tem que estar bem próximo Senão ele Quando abrir a porta Ela vai acabar pegando a A porta da porta vai pegando no chão Ou outra parte que fica muito alto E ficar desabrumado E se assim está bom Agora Vamos ver também mais uma outra parte Como aqui ficou um pouco assim Agora Vamos ver essa lateral Aqui Por acaso É a mesma situação Vamos colocar o pum um pouco alto Porque se o patente Seja com algum defeitinho Não mostra no pum A boa aí é colocada em um jeito reto E o pum tem que ser igual Quando ele Ele não pode estar colado na Esse pum Ele pode ser que ele está Praticamente 100% De pum E a porta está praticamente Colocada no patente Mas eu ainda vou conferir O pum do seu daqui Porque os lados aqui Não foram para o mar Para o mar também Um pouco Aqui Entra junto com o lugar Esse pum também A gente pode dizer que está 100% Agora para você ter certeza Tem que separar um pouco mais Para garantir que ele não vai Ficar grudado na madeira E eu vou pegar a A espuma Esse material É o A gente chama de Espuma expansiva Mas cada um tem um nome Diferente Eu não me interessa Mostrar a marca Porque não é Não me interessa Se você olha aqui Se você mostra quanto é É bom que fique próximo Se você olha aqui Se você observar E ficou pouco claro Era bom que ele ficasse também Mais ou menos Só um centímetro Mas aqui No meu caso Só um pouquinho Um pequeno Na levantamento Na levantamento Porque quanto mais você ficar Um centímetro Fica perfeito Não precisa mais Então Esse lado que está grosso também Não é obrigado Preencher de cima até embaixo Pode só trocar um ponto ali E um embaixo aqui Pode ser um aqui assim também E um outro aqui assim Assim a gente já segura Remostra aqui Assim já segura Agora Eu mesmo Pessoalmente Eu gosto de colocar em tudo E aí E aí E aí Obrigado.